Olá, pessoal! Desde já, Shabbat Shalom nessa sexta-feira com a porção semanal Mishpatim. O que significa essa palavra? Qual a diferença entre as leis básicas da Torá para as leis mais místicas? Como a gente sabe valorizar um mandamento mais do que o outro? O que é Shem? O que Deus quer mais de você em relação ao seu serviço a Deus no dia a dia para que a gente possa realmente ter uma vida mais harmônica com Deus e com as pessoas à nossa volta? Se você gosta de assuntos assim, já provei para curtir e compartilhar e se embora com esse tema maravilhoso. Pessoal, primeira mensagem da Torá, leis civis. Leis sobre servos judeus que fizeram alguma besteira, agora eles tornaram servos por um tempo, qual é a penalidade? Na prática ele tem que comer melhor do que você, ele tem que ter uma vida doce e boa, mas ao mesmo tempo ele vai trabalhar para você. Se ele quiser ficar mais tempo, existe uma cerimônia que ele podia ser o seu servo até pelo resto da vida se ele gostasse, para a gente ver que tinha benefícios para o servo. Existem leis de penalidade para quando uma pessoa machuca a outra sem querer, com querer, se aquilo causou morte ou não. Remuneração durante o tempo que a pessoa vai ficar parada, sem poder trabalhar. Muitas e muitas leis civis. Mas, obviamente, que um dos ferimentos mais graves que existem, não é só com uma pessoa na rua ou colega, com os pais, uma pessoa que fere o pai e a mãe, tem sobre ele pena de morte. Em outra porção semanal também é dito que aquele que amaldiçoa os pais, com o nome de Deus, também merece uma pena capital. É importante a gente saber que Deus, Hashem, ele não coloca diferença, a princípio, de importância, dos mandamentos entre você e Hashem, você e Deus, e os mandamentos entre você e o próximo. Por quê? Porque, como é que a gente sabe disso? Logo depois dessas leis civis, vem leis sobre o Shabbat. Depois, sobre o ano sabático, a famosa Shemitah. E depois, a porção semanal fecha com chave de ouro sobre as três festas da Torá. Pesach, saída do Egito, Shavuot, entrega da Torá, e Sukkot, a festa das cabanas, com muita alegria. O que Hashem quer dar de mensagem para a gente? Que não importa se aparecer uma oportunidade na sua frente, quanto a um mandamento entre você e o seu vizinho, entre você e a sua esposa, ou entre você e Hashem, trate todas elas com muita importância. Mas, se você tiver que escolher, porque as duas oportunidades apareceram ao mesmo tempo, dê a preferência, na maior parte das vezes, com algumas exceções que eu vou trazer, na maior parte das vezes, dê preferência para o mandamento entre você e o próximo. Por quê? Porque até Hashem falou para Abraham, para Abraão, para de falar comigo, porque tem três anjos que vieram falar com você, e a princípio ele achava que eram três homens. Então, ele saiu e Hashem falou, cola a cavalo que você fez isso. Na hora que Moisés estava com as tábuas, a Moshe quebrou as tábuas, quando viu o povo de Israel, boa parte, fazendo bezerro de ouro. Por quê? Porque Moisés falou, eu preciso defender o meu povo. Mas ele acabou de estar com Hashem, todo poderoso, 40 dias, 40 noites. Mas ele quebrou a tábua das leis, para como se fosse que ainda não estava valendo as regras que ali estão escritas. E Hashem falou para ele, parabéns. Assim fala a Toral Oral, parabéns, Moisés, que você agiu assim. Então, pessoal, com raras exceções, o que raras exceções? Se você está num Shabat, apareceu a oportunidade de fazer Shabat. Sexta-feira, está à noite, acender as velas, cumprir Shabat. Mas também teve uma oportunidade de você dar uma caridade. O que você faz? Shabat. Shabat não é opcional, ele é vital. Ah, mas eu posso talvez dar um prato de comida ou quebrar de alguma forma Shabat porque alguém está em risco de vida? Deve. Porque a Torá fala, quebre Shabat quando tiver risco de vida, para que você possa cumprir muitos outros Shabatot. Tanto se você tiver você em risco de vida, bem como pessoas à sua volta. Essa paraxá vem nos ensinar então sobre a harmonia, o equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre a nossa ligação com o ser humano e com a... Não adianta se tornar uma pessoa que agradece a Deus o dia inteiro, mas odeia os seres humanos, fala que o mundo não tem mais esperança, fala mal quando todo mundo à sua volta. Assim como não adianta ser uma pessoa super alegre, que dá bom dia a flor, bom dia a sol, bom dia a vida. Mas para que eu tenho que agradecer a Deus? Foi meu esforço. Por que eu tenho que pedir alguma coisa? Eu já tenho. A verdadeira harmonia da alma é uma vida equilibrada. E é por isso que ele é representado pelo número 7. O número 7 é representado pela letra Zayn, que é como se fosse uma espada. Uma espada que você segura e guerreia nesse mundo. A espada é física, mas a guerra é espiritual. Toda mensagem dessa paraxá vem dizer para a gente, seja uma pessoa no caminho do ouro, no caminho do meio. Se você quer aproveitar para saber mais Torá, se aprofundar mais em Kabbalah, numerologia, cursos de educação para os seus filhos, como encontrar a minha alma gêmea ou lidar melhor com a minha alma gêmea no casamento. E muitos outros cursos exclusivos. Aproveite hoje mesmo para entrar a ToráComVocê.org. Ali você assina a nossa mensalidade, que você pode parar a qualquer momento se quiser, e aproveita o curso de hebraico, judaísmo, Kabbalah, tudo em um lugar só. Além disso, todas as minhas lives estão sendo exclusivas para assinantes do SAIS. Lá já teve live que eu fiz e que você pode ver que é sobre propósito de vida, como saber o seu propósito de vida. Lá dentro da plataforma, quando você entrar, você vai achar uma aba de lives gravadas. A cada semana vão aparecer mais lives, mais conteúdo novo, mais conteúdo novo. Toda semana, conteúdo novo no site para você. Tudo de bom, Shabbat Shalom e até a próxima.